Porta 10 agora se encontra aqui com os policiais já da área do Promorá, Cia do Promorá junto, consegue salvar a vida de uma senhora que se encontrava dentro da residência quando foi abordado por esse indivíduo aqui, o estuprador. Ele já se encontrava já com a senhora, ele deu um mata-leão na senhora. Olha só o armamento que ele se encontrava para entrar na residência. Ele usou esse alicate e essa marreta de um pé de bode. Ele entrou pelo esse muro aqui, ele pulou, cortou com o alicate e a polícia na hora foi acionada. A aviatura que veio atender a ocorrência, inclusive digno de oleogio, observou o portão aberto e adentrou e percebeu que na hora o indivíduo estava com a senhora segura tentando fazer, estupá-la no momento. Ele já se encontrava dentro do quarto? Ele já se encontrava dentro do quarto com a senhora. Depois as pessoas, quando a gente colocou ele para fora, as pessoas viram a situação e começaram a querer lixar ele aqui. Graças a Deus a gente chegou no momento para evitar que o mal maior acontecesse. Ele pulou pelo quintal, né? Eu vi o rosto dele, eu disse que ia chamar a polícia para ele sair. Aí quando passou um pedaço ele veio para cá, para a frente da casa, né? E começou a bater no portão, aí eu comecei a gritar e abri o portão automático, né? O portão automático. Aí ficou tudo aberto aqui. E ele lá ficou lutando comigo para poder entrar dentro de casa. E as informações da polícia, ele chegou a dar um golpe, um matalhão na senhora? Você pegou a senhora por trás e deu uma gravata na senhora? Deu e eu dei outra nele. Estou toda machucada, mas ele está mais, viu? Ele ainda lhe mordeu ainda. Ele está mais, viu? Olha aqui a mordida do indivíduo, marcada por esse indivíduo aqui. Ele agora se encontra aqui. Por que você mordeu ela? Ela está toda mordida ali. Mordei ela? Sim, ela está mordida no braço. Rapaz, não mordi ninguém não. Quer dizer que ela se mordeu só, senhora? É que mordeu o meu dedo aí, ó. O que foi que deu em você assim? O que foi que deu em você? Fala a verdade. Me deram a fita e eu vim roubar aí. Não era uma fita? Ah, eu disseram que tinha uns ouro aí. Eu vim aí. O que falou para ti que tinha ouro aqui? Não, eu falo para o pessoal aí. Você ia matar a mulher? Não. Você ia fazer o que com ela? Eu não ia fazer nada. Só ela ficar no quarto que eu ia caçar os ouro. Disseram que tinha aí. Você já tem passagem pela polícia? Eu tenho. Qual é a tua passagem? 5-7. 5-7. Você estava preso em qual sistema prisional? Passei para a custódia, por Jesus. Aonde? RDD, passei para o RDD. Rapaz, tua ficha é enorme. E aí a população revoltada aqui já querendo te lixar. Se a polícia não chega, tu não está lá nem contando a história. A gente sai para trabalhar, isso é só expor dentro de casa. A gente vem um elemento desse, entra dentro de casa para poder invadir a expor do cidadão. Está aqui, o rapaz está viajando. Aí chega, o rapaz arrebenta a cerca, dá vontade de a gente pegar e agredir mesmo. Isso nem pôde se fazer, não. Se fosse lá em casa, ele ia ver o dele. Você usou o droga hoje, ó. Eu sei. E a criança dela se encontrava em outro quarto, e ele em outro quarto com ela. E ela tentando se soltar e pedindo socorro. Como era muito difícil o acesso, eu consegui passar e salvar a mesa, dentro das garras das mãos dele. Ela tinha dado uma gravata nela. A gente vai levar ele aqui para a central, que ele já tem passagem, para ser tomada as devidas providências. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente vai levar ele aqui para a central, que ele já tem passagem, para ser tomada as devidas providências. E a gente vai levar ele aqui para a central, que ele já tem passagem, para ser tomada as devidas providências.